Vou chamar aqui, link, link com a Ana, Carnaval Piaçaguera, né minha querida? Exatamente, Tony, boa tarde mais uma vez pra você, pra você que nos acompanha. Muita gente indo embora já pra capital, né, finalização de Carnaval, mas para algumas pessoas a festa ainda continua. A gente vai falar agora da ressaca de Carnaval que vai acontecer nesse final de semana lá em Piaçaguera. Este é um evento que acontece pela primeira vez, está sendo organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, a Detur e outras empresas parceiras. Mas quem dá mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o José Reis, o Juca. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Juca, como que vai funcionar esse evento que acontece pela primeira vez aqui no nosso litoral? Então, em virtude do clima, a gente acabou adiando o evento, né, jogando agora pra sábado e domingo. Então, a gente vai ter barco saindo ali do Trapicha, em frente do aquário, a partir das 11 horas até as 17 horas, no sábado e domingo. No domingo a gente vai ter desfile náutico, que daí vai ter barco, né, saindo às 10 horas, né, horário único, vai participar do desfile, né, e depois desce em Piaçaguera e depois tem barco pra voltar pra cá também, né. Então, é um evento que a gente quer que a pessoa fique o dia em Piaçaguera, né. A intenção é promover Piaçaguera como destino turístico. Então, a gente vai ter comida lá, vai ter o barreado, vai ter bolinho de camarão, né. Então, vai ter vários pratos e vão ter duas atrações musicais também, né, com o Grupo Boca de Fogo, né, uma na versão mini bloco e outra na versão samba enredo. Então, tem atrações pra todos os gostos, né, vamos dizer assim. E a intenção é que a pessoa passe um dia gostoso, pra aproveitar agora esse final de carnaval, recarregar as energias, né, e também se divertir um pouco, né. A previsão de tempo é de sol, calor, 33 graus de máximo. Então, a gente espera que todo mundo vá pra lá, consiga se divertir e aproveite e leve boas lembranças de Piaçaguera. Com certeza. E com relação aos valores, vai ter diferença aí no preço de sábado, domingo? Como que vai funcionar? Então, a gente vai ter o valor de 50 reais e de volta, de passagem, né. E no dia do desfile náutico, a gente vai ter um pacote de 60 reais com bebida já inclusa, tá. Então, é pra pessoa participar do desfile náutico, é uma edição nova, a gente tá tentando experimentar coisas novas na Bahia, né, tentar movimentar. Então, a gente fez um preço especial pra pessoa participar. Então, tem a cerveja, ele vai participar do desfile náutico e depois desce em Piaçaguera. Durante o trajeto, a cerveja é por nossa conta daí. Inclusive, nesse desfile náutico, o pessoal vai fantasiado? Como que vai ser? Então, a proposta, como a gente viu em outros eventos, é o pessoal enfeitar os barcos. Ele vai premiar, né, vai ter... A gente vai oferecer o barreado pros melhores, vai ter decoração. As pessoas vão se fantasiar, né, muitas pessoas se fantasiam. Então, a ideia é fazer uma festa, né, a gente vai ter transmissão de marchinhas de carnaval pela rádio, né. Então, todo mundo pode sintonizar e vai poder ouvir as músicas, né. Então, é uma festa coletiva, vamos dizer assim. Então, é isso. Muito obrigada pela participação, Juca. Fica aí, né, mais uma inovação pro município de Paranaguá, pra Piaçaguera. Continuar essa festa, relembrar aí o que foi esses dias de carnaval. Fica o convite pra você que ainda não tem uma programação pro sábado e domingo, participar dessa ressaca de carnaval lá em Piaçaguera. Volto com você aí do estúdio, Tony. Valeu, um abraço pro Juca, todo o pessoal de Piaçaguera, um evento muito legal. Mas eu senti que você, em um certo momento, deixou a jornalista de lado e ficou mais preocupado em saber como é que ia ser todos os detalhes, tá, 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 tá. Acertei? Não gosta de uma festa? Eu estava falando pro Juca agora, Tony, um pouquinho antes da gente entrar. Que eu fiquei interessada, sim, por esse evento. Mas acontece que no final de semana eu vou viajar, senão eu já estaria lá também. Nossa! Um abraço, Aninha. Tchau, Juca. Vamos lá.